A viagem mais longa é para dentro de si. A utopia de mudar o mundo, a tarefa de salvar o homem, o desafio de viver a vida, começam por dentro nesse encontro consigo. Após o breu da meia-noite, a dança ígnea das estrelas e o lume de cometas viajantes nos trazem como alento a luminosa aurora nascente. Olhos Para abrir e fechar, enxergar, embaçar, ponto cego, falso e cego, satisfazendo seus egos, sangue nos olhos, diante as peripécias alheias, sem perder as estribeiras, ver o quê? Para quê? Para quem? Para saber de quê? Ninguém vê ninguém além de si mesmo. E assim vivemos a esmo, sem compaixão. Atenção ao olho da consciência, inconstante no seu olhar soberano. Só na humildade, hashtag SQN, quero direitos, ir e vir, tenho. Estancar no lugar que tu achas? Rola não, bola sou, preta, branca, amarela, vermelha. Sou brasileira queer, mona, se toca, nós não tem cor, nem toca, tem alma. Aqui vale tudo, ame, ame. Vale até gringo gozado no samba, carnaval, só não traga até o machismo. Que as mana não é barbie, nenhuma mina é. Também não quebre a transbuneta. Vida não é festa, a vida é luta, FDP. Já diria a artista, travesti não é bagunça, não julgue roupa curta. Liberdade, liberdade, antes tarde. Arde, país genocida covarde. Criminaliza o que não pode, reprime camelô, tira lucro da biqueira, joga pobre na gaiola. Amarra o bico, invisível corda. Acorda a educação que nos priva, gigante que nos morde, arrancadora de cabeças. Pátria exterminadora, verás que um filho teu não foge à luta, na fuga do pensamento, que espalha como fumaça e passa de um para o outro, e como o aço fere a faca, liberta. Não aguento ser espírito num chiqueiro privilegiado, me leva. Preciso ser de novo corpo visível. Brasil, seja a matria, desfaixa-se na lama, traz índio de volta à vida. Ser sujeito ao volante para o Brasil, respeita teu ovo. Ser poeta É ter sonhos É ser vida É ser livre É ser infinito É ser poesia É ser... 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 É ser...